Olá pessoal, hoje nós vamos ver ano corrente e mês corrente. Eu vou entrar aqui no meu programa, eu já tenho um botão mês e ano corrente, eu vou entrar no código dele, e a primeira coisa que eu vou fazer é dt texto igual a branco. dt texto igual ano corrente mais, e aqui o comando corrente year, dt texto igual a mês corrente mais corrente monte. Aqui eu vou acrescentar um mais, porque eu quero acrescentar isso, e também vou dar um CR para ele pular a linha. Bom, agora vamos testar esse programa. Mês e ano corrente, então aqui já apareceu ano corrente 2017, mês corrente 7. É isso aí pessoal, mais uma dica aí, valeu, até mais.